bom dia galera do replay bom dia para quem está entrando aí na live é aqui a patrícia figueiredo eu sou maquiadora profissional consultora de imagem pessoal e coach e hoje eu vou fazer um suco verde na verdade não é verde ele vai ficar mais que verde é um suco para imunidade eu tô aqui com os ingredientes e eu decidi fazer essa live para mostrar para vocês um suco que eu tomo todo dia de manhã eu tomo ele em jejum e eu tomo ele há um ano há mais de um ano desde que eu comecei o tratamento quem não conhece a minha história eu em julho de 2014 fui diagnosticada com câncer de mama e eu fiz 13 meses de tratamento eu fiz 16 ciclos de quimioterapia e 28 sessões de rádio e esse suco essa receita que eu vou passar pra vocês eu apelidei de suco ld suco levanta defunto porque é esse suco é fantástico e foi um suco que a minha nutricionista uma nutricionista especializada em pacientes oncológicos me passou pra imunidade e eu realmente percebi que fez toda a diferença do meu tratamento na minha saúde e eu adotei pra minha dieta eu tomo isso todo dia o dia que eu não tomo eu sinto falta ou eu tomo um suco verde eu dou uma variada e eu não enjoo então quem tá aí na live pela primeira vez quem tá na live aí que não me conhece olá da turquia hello turque a galera tá entrando quem tá entrando aí que é a primeira vez coloca o número 1 pra eu saber quanto isso rubens de curitiba seja bem vinda bem vindo mônica bem vinda olá que rei rei olá galera bom então pra vocês que não me conhecem e não conhecem a minha história se quiser conhecer um pouco mais da minha história é só entrar no meu blog olá joanita é a minha história eu eu desde que eu fui diagnosticada e eu fiquei em tratamento eu fiz um blog e eu ajudo muitas mulheres através desse blog o meu blog é das coisas que tenho aprendido ponto com ponto br e é lá eu falo de alimentação eu falo da de tudo o nome do blog é das coisas que tenho aprendido justamente por isso porque desde então eu tenho pesquisado muito sobre alimentação sobre o que pode causar um câncer o que pode evitar sobre estilo de vida eu mergulhei no desenvolvimento pessoal autoconhecimento então realmente tudo que eu aprendo eu coloco lá eu compartilho com as pessoas tá bom e esse suco tem a receita lá direitinho suco ld e deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu uso tá cenoura uma cenoura uma cenoura maçã preferencialmente maçã verde mas se não tiver também pode ser maçã comum beterraba couve e laranja é hoje não tem gente mas normalmente eu coloco gengibre e cúrcuma hoje não tem vai ser sem mesmo mas normalmente eu coloco e o que é importante eu procuro é usar alimentos orgânicos nem sempre dá por exemplo maçã é difícil então quando não é orgânico tirar a casca tá bom e esse suco eu fico pensando olha eu peguei duas duas folhas de couve é meia beterraba pequenininha uma cenoura inteira uma maçã inteira uma laranja inteira em que alimentação eu iria consumir tudo isso né então ele realmente dá uma turbinada no nome no nosso sistema imunológico vai fazer barulho meu nome é patrícia gente meu nome é patrícia eu sou maquiadora profissional e consultora de imagem pessoal me tornei coach de autoestima e superação justamente porque eu fui diagnosticada com câncer em julho de 2014 em plena copa do mundo e eu é passei por um ano de tratamento eu fiquei careca durante esse período eu perdi todos os pelos do meu corpo e para mim foi um período tem sido desde então um período de muito aprendizado e tem uma citação do dalai lama que fala que o período de maior dificuldade na vida da pessoa é o período de maior ganho em experiência e sabedoria e eu acredito muito disso já pesquisei sim bia já pesquisei sobre ser vegana e inclusive eu fiz o curso do não sei se você conhece da terapia de gerson fiz esse curso online gerson therapy que fala bastante sobre alimentação pesquisei muito mas eu faço acompanhamento também com uma nutricionista que é oncológica e por exemplo eu terminei meu tratamento tem seis meses mas paz nem vocês mesmo cuidando da alimentação eu ainda tenho anemia então por exemplo eu ainda não estou liberada de não comer carne e durante o tratamento eu tive que comer e mesmo lá na terapia de gerson o pessoal é recomenda obrigada o pessoal recomenda que se coma carne se você tiver fazendo o tratamento tradicional que é a quimioterapia tá quem perguntou aí vegana vegana é quem não come carne que faz uma alimentação toda baseada e em legumes em frutas aí a gente tem vários tipos tem pessoas que só comem peixe tem pessoas que nem peixe come só comem ovo e é uma coisa que eu tô considerando sim mais pra frente na minha vida vamos ver gente vou lá vai fazer barulho hein sim e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês porque tem gente que estranha um pouco a cor e não consegue beber por causa da cor. O meu autoestima, meu autoestima é lá em cima, vai lá que você vai me ver carequinha e eu me amando assim. Olha, a cor, tem gente que acha meio estranha a cor. Então assim, o que eu recomendo, se você achar cor, tem gente que vive pelo... Mas é uma delícia. Tem gente que olha assim e não quer beber. Uma vez eu fiz para uma amiga minha e a filhinha dela estava aqui, tinha 5 anos. Ela olhou para a mãe e falou, mamãe, parece meu vômito. E não quis tomar. Então assim, se você achar que a cor não está legal, ou você põe menos couve ou você põe mais beterraba que aí ele vai ficar mais vermelhinho. Tem gente que também não gosta muito de beterraba, do gosto da beterraba. Eu adoro. Alguém colocou aí quais são os alimentos antioxidantes? São vários. Inclusive que eu estou usando aqui nessa receita a maçã, a cenoura. Você é vegana? Ah, legal. Legal. Eu acho super... Essa questão da alimentação, assim, é muito engraçado isso. Porque antes de eu ser diagnosticada, eu sempre achei que eu me cuidava. E realmente eu me cuidava. Eu sempre pratiquei esporte, eu sempre cuidei da minha alimentação, mas eu cuidava. Eu tinha um outro propósito. Na verdade, eu não queria... Eu tenho 42 anos, eu não queria engordar, eu queria estar em forma, eu queria estar bem, mas eu não prestava muita atenção. Eu prestava atenção nos alimentos, porque... Para eu saber o que engordava e o que não engordava, mas eu não prestava muita atenção sobre o que eu estava colocando na minha boca. E desde que eu fui diagnosticada, aí eu parei para pensar... Ah, legal, legal. Vou ver sim, obrigada pela dica. E foi quando eu parei para pensar no que eu estava comendo, como eu estava comendo. E eu comecei a ver vários erros que eu estava cometendo na minha alimentação, no meu dia a dia. E eu não sabia, eu achava que eu estava fazendo o melhor para mim. Por exemplo, com relação à carne. Eu sempre comia fora, né? Eu sempre tive uma vida muito ativa, eu trabalhava muito e eu comia sempre fora. Então, eu comia nos restaurantes, eu achava que eu estava arrasando, eu comia ou frango ou peixe. E aí, depois eu fui descobrir que hoje, por exemplo, eu só como frango se for orgânico, se for corim. Então, por quê? Porque tem uma carga muito grande de hormônio. E eu não sabia disso, eu achava que eu estava fazendo o melhor para mim. Inclusive, existe uma pesquisa que diz que uma mulher que não tem tantas condições financeiras, se ela come todo dia em casa, ela come melhor que a pessoa mais rica que come todo dia fora, em restaurante. A nossa alimentação feita em casa é muito mais natural, é muito mais saudável, na verdade. Então, eu comecei a ponderar uma série de coisas na alimentação. Para quem... Gente, eu vou beber aqui, que eu tenho que beber isso na hora. Para quem perguntou os... O que que tem nesse suco? É cenoura, maçã, couve. Cenoura, maçã, couve, beterraba e laranja. Tá? E eu recomendo também que é anti-câncer. Faz sim, faz segunda. Parece água de açude. É, mas... É o que eu falei, tem gente que se liga na cor. Então, põe menos couve. Ou então, põe mais... Põe mais... Beterraba, que vai ficar mais vermelhinho. Hello, Rosângeles. Losângeles. Olha aqui, gente. Saúde para vocês. Um excelente domingo. E volta e meia, eu faço uma receitinha mais natural. Eu vou voltar aqui para... Quando eu estiver fazendo, para estar compartilhando com vocês. Tá bom? É, é a beterraba. Gente, vermelho com verde faz marrom. Então, é a couve e a beterraba. Ah, sim. Filtro de água alcalina. Porque eu procuro buscar uma alimentação alcalina. E a água é fundamental para a saúde. Eu também adotei depois do meu tratamento. E beber água... Eu passei a beber bastante água. Hoje eu bebo 4 litros de água por dia. É fundamental para uma boa saúde. E eu comecei essa prática durante a quimioterapia. E depois eu... Eu... Adotei o filtro de água alcalina. Porque assim... Todo mundo fala para a gente. Você tem que beber muita água. A água faz bem para a saúde. Mas ninguém fala sobre a qualidade da água, né? Então, é a mesma coisa. Eu buscava... Quanto tempo você muda o filtro. Esse filtro é novo. Ainda normalmente é um ano. A vela do filtro, que você fala. Né? Então, eu... Ele está novinho em folha. Ainda não mudei nada. Tá? Mas é normalmente um ano para você trocar. E tem uns que duram mais, outros menos. Aí vai acompanhando. Aqui, menos 22. Não conseguimos beber agora. Não entendi a sua colocação. Alguém me perguntou aí... Eu já vi. Eu já vi o milagre de Gerson. Já vi. Eu fiz o curso Gerson Therapy. Eu fiz o curso online lá com eles. Enquanto eu ainda estava em tratamento. E eu adotei muita coisa dessa dieta para a minha vida. E eu acredito profundamente que a alimentação faz toda a diferença, sim. E que a gente manter um pH alcalino traz saúde para a gente. E isso é através da alimentação. Através de um gerenciamento do estresse. Sono, descanso. Ou seja, gente. Isso aqui, né? O nosso corpo é uma máquina. O câncer é uma doença degenerativa. É um sinal de que alguma coisa não está bem. E a gente tem que cuidar bem do nosso corpo. Porque é o único que eu tenho. E eu amo. Eu me amo. Então, eu tenho que cuidar bem de mim. E eu acho que uma maneira da gente se cuidar bem é se alimentar bem também. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. E eu vou voltar com outra dieta. Tá bom? Com outra receitinha. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.